É um canal! Linda, como é linda a minha terra. Não existe lugar mais horrível do que na atividade da serra. No Vale do Paraíba, ao lado de uma represa, esta minha natividade. Meu Deus, quantas belezas! Muitos não acreditam. Quem conheceu há anos atrás, hoje está tão diferente. Natividade está linda demais. Quem nasceu nesta terra, não vive em outro lugar. Aqui só tem uma alegria, cada hora. Tristeza que não há. Quantas paisagens bonitas, uma beleza tamanha, toda cercada de água, entre césar, mar e montanha. Quem te viu e quem te vê, não esquece de natividade. Quem vive aqui é feliz. Quem parte e leva a saudade. A cidade parece um jardim, um paraíso em flores. Aqui mora felicidade. Aqui mora felicidade. Muita paz e muito amor. Linda, como é linda a minha terra. Não existe lugar mais bonito do que na vividade da serra. É o canal!